Festas e Eventos TV é um oferecimento de Wizard Chacra Cachoeira www.wizardcg.com.br 33410494 Sonhe, acredite e realize Essas são as palavras-chave que o Grupo Nota 10 utilizam para estimular os seus alunos E uma das formas que caracteriza este empenho do grupo são as ações que promovem para os alunos dos mais variados locais Veja os detalhes do Aulão Nota 10 Alunos do Grupo Nota 10 se reuniram para um aulão especial realizado uma vez por ano voltados os vestibulandos buscando sempre a inovação aliada ao aprendizado Os professores interagiram com os alunos através do bom humor Todos os anos a gente tenta inovar E o Aulão desse ano, sem ser diferente dos outros tem todo um conjunto de programação para surpreender o nosso aluno para criar mais motivação para dar um apoio e aumentar dentro de cada um aquela confiança É muito importante a gente acreditar na realização dos nossos sonhos E o Aulão, nesse período do ano, vem exatamente para isso para trazer esse ânimo, esse gás que o nosso aluno recebe dentro desse evento magnífico Música Foram utilizados diversos recursos como a música o telão e brincadeiras para passar a matéria de uma forma mais rápida e criativa Música Todas dinâmicas, todas importantes, bem estruturadas A preparação do conteúdo de cada aula foi decidida pelos próprios professores que revisavam os principais temas ao longo do dia A gente fica hoje o dia inteiro com uma mescla de aulas e palestras e situações em que o aluno vai descontrair porque passar um dia inteiro só tendo aula é realmente uma coisa um pouco difícil Música Mulheres Agora vai dar uma mão para o outro lado Os destaques foram os professores que conseguiram passar várias lições de um jeito descontraído As palestras dos professores que eles fazem para a gente lembrar a forma para a gente lembrar o ciclo de alguma coisa de biologia, de genética que eles são bem mais didáticos mesmo Música O grupo educacional Nota 10 é formado por educadores que acreditam em uma educação transformadora e de resultados concretos É incrível porque nós temos alunos que fazem a experiência de sair daqui de Campo Grande, de Dourados e irem para São Paulo, para Curitiba, Rio de Janeiro, um grande centro e ao retornarem eles dão esse depoimento que aqui o Nota 10, o Delfos, ele não perde em qualidade para nenhum grande centro, nenhum grande cursinho isso nos honra muito e mostra que o nosso trabalho está no caminho certo, está no rumo certo Prova disso é a cada ano a gente trazer mais alunos para esse aulão aumentando o número de alunos aprovados e principalmente tendo esse retorno de satisfação, de felicidade, de alegria e é isso que nos move a expandir e a trabalhar sempre com esse tipo de aluno Música O clima de afetividade foi visto durante todo o evento isso se transforma em motivação e consequentemente uma experiência única para os que compareceram Porque como a gente está no terceiro ano, é a única chance que a gente tem de participar de uma coisa tão grande conhecer os alunos de outras cidades e outros professores então é pela motivação que eles dão porque é o único que a gente está vendo aqui Música O aulão foi composto por alunos de diversas escolas do estado que fazem parte do grupo Nota 10 como Dourados, Corumbá e Ponta Porã Olha, é uma alegria muito grande é o segundo ano que a gente vem e esse segundo ano está sendo bem melhor do que ano passado inclusive a estrutura aqui, tudo está sendo bem melhor e eles realmente gostam muito eles voltam é como se você tomasse um energético como se eles tomassem um energético motivacional, muito legal esse tipo de evento que que eles fazem aqui, que o Nota 10 faz Além de colégios do estado, Cuiabá também compareceu apesar da distância enfrentaram a estrada em busca de realizar o sonho de entrar na faculdade De fato é um pouco cansativo uma viagem longa, 12 horas dentro de um ônibus mas a rapaziada estava bastante animada eles já esperavam ansiosos esse aulão desde o início do ano então viemos de forma tranquila com ônibus descansamos bem durante a noite chegamos aqui pela manhã e estão todos aí bem animados e participando ativamente do aulão E os alunos ficaram bem animados com a integração Eu acho muito bom todo mundo, é um clima que fica muito agradável vem as pessoas de Corumbá de Ponta Porã Dourados a própria nota 10 vem até de Cuiabá então fica um clima muito legal todos os professores se juntam aqui brincam ao mesmo tempo novos conhecimentos dicas importantíssimas para o vestibular que acontece de inverno no próprio final do ano e fica agora em maio é um mês que um pouco de gente já está cansada porque agora aqui em Campo Grande a gente começou a estudar dia 26 de janeiro e em maio já faz vários meses então a gente um pouco alguns estão cansados já isso aqui é muito bom para distrair e para dar um ânimo em todo mundo e para a gente continuar firme quem quiser quem puder quem conseguir passar aqui no meio do ano se não no final do ano para todo mundo conseguir realizar seu sonho E nesse ano a expectativa estava grande para a palestra especial com o professor Léo Freiman autor de livros que trabalham na preparação psicológica dessa fase de decisões No nota 10 a gente tem no primeiro e segundo ano aula de OPE que é para escolha profissional e ele era o autor do livro que a gente estudou a OPE então vai ser legal porque vai dar para pegar bastante coisa dele Ele passou estratégias e dicas práticas para diminuir a ansiedade frente às inúmeras provas Eu vim feliz para cá me sentindo muito honrado quando eu vejo um auditório desse lotado de jovens que estão dizendo um sim para a vida isso enche o coração de esperança porque é a gente que está querendo mais da sua vida A estrutura preparada para atender a todos acaba tornando a experiência equivalente a vários dias dentro de uma sala de aula comum A primeira coisa que eles comentam é assim como é legal como eles aprenderam como eles estão motivados e como eles conseguem em apenas um dia de aula aprender e entender coisas que são relevantes para o vestibular deles e para o Enem porque esse aulão que a gente faz aqui não é só focando o vestibular ele foca também o Enem então o primeiro feedback é assim a satisfação total desses alunos eles ficam extremamente satisfeitos Eu quero agradecer por você ter assistido nossos vídeos eu também quero lembrar que eu te espero no canal 28 da NET diariamente ou se preferir também possuímos o aplicativo Festas e Eventos TV é só você dar um pulinho na Google Play e baixar esse aplicativo para o seu dispositivo móvel ou no App Store é muito fácil você vai ter o Festas e Eventos TV para assistir na hora que você quiser o que você quiser ê